Vamos para a nossa penúltima pergunta, a do Alan Cruz. E ele gostaria de ter uma borracharia legal, bem-vindas. Porém, não tem experiência, nem sabe por onde começar. Ele tem experiência com cosméticos, porém seu sonho é ter uma borracharia. Você acha que dá para conciliar ambos os negócios, mesmo sendo totalmente diferentes? Cara, o que a gente tem que falar é a realidade. Sendo bem sincero, primeiro, se eu fosse falar para você o que eu acho, o que eu faria, sem experiência nenhuma, eu não posso ir lá e matar seu sonho. Pode ser que você consiga montar uma baita borracharia legal, etc. Só que você tem que ter ciência que vai ser difícil para caramba. Você vai ter que buscar alguém que entende desse mercado. Por que uma borracharia vinda disso dá lucro, tem margem de lucro, tem mercado crescendo, tem cliente que topa pagar, qual é o custo fixo, quanto que você precisa de capital de giro para ela rodar sozinha, como é que você faz marketing disso, quanto custa o local, espaço físico, etc. Como funciona a dinâmica desse mercado, etc. E segundo, procurar uma referência. Você conhece alguém que é uma borracharia vintage que foi super bem sucedida, ou você não procura ser super bem sucedido, você só quer ter aquilo ali para pagar suas contas e tal. Agora, é muito difícil começar alguma coisa que você não tem nem experiência nenhuma, nem como trabalhando no lugar. Então, assim, qualquer tipo de mercado, eu só entraria se eu tivesse algum tipo de experiência nele. Seja trabalhando como colaborador, como funcionário, seja como sendo um cliente muito ativo, etc. Agora, de novo, eu não posso matar seus sonhos. Se você se dedicar muito, descobrir que existe um mercado aí, sabendo que vai ser muito mais difícil você entrar no mercado que você não tem experiência, pode ser que dê certo, mas saiba que vai ser muito mais difícil, você vai ter que estudar muito mais, trabalhar muito mais, dar tempo ao tempo, que vai demorar mais, provavelmente, né? Então, isso é o que vai acontecer, geralmente. E outra, tocar duas coisas ao mesmo tempo, o cosmédico e a borracharia, pode ser que funcione? Pode, né? No segundo momento. No primeiro momento, eu acho muito difícil. A parte dos cosmédicos que já estão indo super bem, rodando sozinha, para de pé, sem você ter a atenção 100% ali. E, se não, é melhor você focar em uma só e depois ir para a outra, né? Isso é a regra geral, de novo, não existe regra em negócio. Pode ser que funcione você entrar num negócio que você não tem experiência e tocar dois negócios que não estão parando de pé ao mesmo tempo. Mas a chance é muito menor e vai ser muito mais difícil. É basicamente isso aí. E aí E aí